Tá, agora eu tenho que ir pra cá. Opa, mais uma coisa pra saquear aqui. E eu tenho... é, eu tenho habilidades para distribuir. Vamos lá. 5.2 de vida. Vamos ver qual é o melhor. 7 de resistência corpo a corpo, bem melhor. Agora vamos ver. Ah, tá aqui na frente. Opa. É, vou precisar de comida, né, porque... Os caras roubaram pra caramba ali naquela... Opa, calma aí que eu acho que aqui também tem. 900 pra lá, caramba. É chão, hein. É, no mapa parece pertinho, né. Shield terms. É bom que daqui pra lá eu vou vendo o que vai precisar e eu já vou pegando. Não, não consegui nenhuma espada nova nem nada nesse sentido, não. É, seria uma boa, né, descer com o cavalo aqui. Vambora, rocha. 600, mas aí de cavalo é rapidinho. Só tem que tomar cuidado pro cavalo não cansar, né. Agora vamos devagar, pro cavalo ir descansando. Se tiver lobo aqui eu vou ter que correr. Aí, ó. Eu acho que o lobo não tá mais atrás, não. Por mais que ele corra, ele ainda não consegue ganhar do cavalo, né. Ó, tinha um Alcatel ali, hein. Não, ele só ia andar couro mesmo, não ia dar nada que fosse muito interessante, né. Meu trabalho aqui não é ajudar você. Prefere viver sob as gotas de... Fugue está ali. É para lá que você vai se esses mantimentos chegarem ao castelo. Pode ser. É pelo bem do seu condado. Você perdeu o juízo. Que balbúrdia é essa? Ela está tentando me roubar. Estou avisando, soldados vão chegar para me escoltar. Este mercador vai levar suprimentos ao castelo. Óleo para queimar, flechas, escudos, rações. Me ofereci para comprá-los, mas ele se nega. Não vendo em troca de promessas de dinheiro. Edoin é uma freguesia preciosa. Então vou te fazer outro ofer... Lute por isso. Não quero negociar. Retire-se agora ou morra em uma vala. Danês, desgraçado. Bora, você também, grandão. Ai, caramba. Vai alimentar os vermes. Errou. Devia mesmo. Ele disse que tem soldados vindo. Podemos usar esse óleo para surpreendê-los. Menos reforços para Itwain. Eu vejo homens queimando. Gritos de soldados em chama. Se pusermos o óleo e os suplementos perto do feno ao longo da estrada, vai ser um fogo infernal quando a tropa chega. Fique a postos naquele barranco para avistar os soldados. Pode ser? Eu vou uivar quando se aproximarem. Os guardas daqui são atentos. Melhor escondê-los. Cadáveres frescos levantam suspenso. Posicione os jarros de óleo na estrada. Ah, tá. Já sei. Tem que colocar ali, né? Esse aqui já estava, já. Ah, esse aqui já tem altos jarros de óleo. Prepare-se para emboscar os reforços. O que é isso? Tem uma chave ali? Mas já tem o negócio de óleo. Eu tenho que botar perto do feno, né? Eu tenho que botar perto do feno, né? Ah, eu tenho que subir também, né? Para me proteger, não? Ah, tá difícil aqui, bicho. Posicione os jarros de óleo na estrada e prepare a armadilha. Ah, não estava muito bem na estrada, não, hein? Acho que aqui eles vão me ver. É, agora já foi, né? Acho que eu tinha que ter colocado um ali também. Vamos lá? Cadê, eles já morreram todos? Eu tenho que eliminar os reforços, né? Acho que eu já matei eles todos. E caramba! É, vai ter que ser na mãozada mesmo. Um já foi. Não voa não, é? Cheio da... Ih, caramba! O cara é bom mesmo, hein? Vamos pra lá! Longe de mim! Ué, não vale... Aí não, aí você... Ficou muito colado. Imundice! Caramba, tem muitos soldados. Pronto, consegui usar um negócio contra ele. É, eu tentei desviar, mas... Eu desviei. Ah, o meu negocinho ali não tava no máximo. Agora tá. Pronto. Queima aí, maluco. Não se deixe avalar. Ela é uma vida por isso. Vai, velho. Ataca! É, eu tentei sair, né? Menos um. Menos um. Longe de mim! Sai daqui! Ah, tem mais coisa pra comer aqui, ó. No bracinho. Acabou, sim. Toma sua lança de volta aí, pode guardar. É, não foi exatamente do jeito que eu queria, não, mas... Ainda dá pra terminar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Siga Fulk até o topo do penhasco. Não, isso aí não existe, não. Não, isso aí não existe, não. Não. Ignorância de que? Que frase perfeito. Pergunto de um jeito mais simples. Seu irmão pode descender dos deuses? Ou ser ele mesmo um deus? Não. De jeito nenhum. Como é possível? Você não acredita em uma coisa dessas? Não falo da esquiva, luz autogerada que a tudo governa. Falo de um deus menor. Imperfeito. Afeito a tentações. Sigurd é só um homem, filho de um rei e meu irmão. Pode-se achar grande coisa, mas não é nenhum deus. Mas não é possível que sua linhagem tenha partido de um deus? Não. Não é possível, não. Tem tempo pra essas fantasias, Fulk. Preciso me reagrupar com o Gidric. E ver como vão os preparativos dele pra... Boa sorte, Eivor. Eu vou ficar. Vou rezar pelas almas dos mortos antes de me juntar a vocês. Tá, vambora. Mais 3.400 XP, mais dois pontos de habilidade. Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Tô gostando, hein?